Galera, boa tarde. Vamos falar mais uma vez dos benefícios do Sol. Olha o que acontece. Quando o seu pássaro está precisando tomar um banho de Sol, que ele quer pegar a força dos raios que penetram nas penas dele, olha aí, ele se expõe diretamente ao Sol. Isto são as qualidades do benefício de que ele tira aproveito da luz do Sol, dos raios ultravioleta, porque ele é portador das penas de cor preta. Absolve esse calor com mais facilidade. Isso tem essa influência sobre pássaros pretos, cachorros pretos, cavalos pretos, bois e mulas porcos pretos. Eles absorvem mais calor com mais facilidade e com mais rapidez. Esses animais todos, dos quais mencionei, não se esqueça do like, compartilhar o vídeo e assinar o canal. Habilite o sino para receber as novas notificações do canal. O que acontece? Eles absorvem o teor dos raios ultravioleta. E isso vai desenvolver em proteínas, em alimentação das suas próprias penas. Se tornar vigorosas, bonita, com uma plumagem em alto degradê, no caso. Vamos colocar na precisão da cor específica, alto brilho, que a natureza vai oferecer. Quando ele se desliza nas correntes de vento pelo voo, ele vai recebendo uma lubrificação do oxigênio do ar. E vai deslizando sobre a plumagem de suas penas. Isso vai dando um alto brilho aos pássaros e às proteínas que estão no organismo. Que se desenvolve a quiatina para poder se desenvolver pena, bico e unhas camas. Ela vai ser realmente distribuída da maneira desejada pela natureza na formação daquela ave. Na formação das penas daquela ave. Então, ela recebe as proteínas ingeridas pelo solo. Dessa maneira, ela colabora com a alimentação dos frutos da natureza e insetos. E isso vai transformar em proteínas no organismo, que vai ser realmente distribuída para as penas, para os ossos, para os músculos. Em todas as funções, o pássaro está sendo beneficiado e está tendo o benefício do brilho do sol diante da natureza. Por todos os horizontes de que eles se deslocam para voar nas correntes de vento e vai absorvendo esses benefícios. Qual é a sua função? Fornecer alimentação ricas em proteínas. Ricas em todos os materiais minerais dos quais eles extraem da própria natureza. Mas para que você faça isso, você precisa ter conhecimento. Você precisa estudar um pouco. Qual é a alimentação mais adequada para o seu pássaro? Será que eu posso exceder ele de proteínas e vitaminas? Eu posso encher e bombar ele de proteínas e vitaminas? Tome cuidado, porque pode sim se desenvolver ou desencadear a obesidade do seu pássaro e ele passar a ser uma vítima rápida. Porque ele está gordo, ele vai realmente ter batimentos cardíacos mais acelerado e pode desenvolver a cultura do infarto e pode se infartar a qualquer momento. Ou do contrário, você pode dar muitas proteínas, vitaminas e sais minerais para o seu pássaro em forma de alimentação e pode desenvolver uma infecção pulmonar, pode desenvolver uma penamonia, pode também desenvolver uma tuberculose ou que é o mesmo peito seco. Ah, mas como a alimentação vai desenvolver isso? A alimentação, quando ela não é controlada, ela pode desencadear esse tipo de distorções dentro da vida dos seus animais. Então, tome cuidado. Toda vez que se dá alimentação para os seus pássaros, você tem a obrigação de fazer com que o seu pássaro voa, se divirta, faça exercícios. Mas qual é o exercício que o pássaro pode fazer? Ele vai para uma academia? Puta, cara, já pensou? É fogo, né? Então, ele precisa divulgar, ele precisa tomar banho de sol, ele precisa tomar banho de água, ele precisa sair de casa para sair do estresse e ir ali para frente da árvore, se comunicar com os passarinhos da rua, da cidade, das árvores que estão ali, pardais, caboclinhos, sabiá, bentivir, outras espécies de pássaro que por ali passam e deixam canto. Eles trocam de informações. Você dá uma folha verde para poder desintoxicar, tipo couve, almeirão, acelga, você pode dar acelga sem medo para os seus pássaros e suas lávulas. Porque as proteínas em gordura você vai tirar nos insetos. Elas são muito ricas. Então, não vai bombar o teu pássaro de todos os dias que você está enchendo ele de lávulas. Não, eu dou lávulas uma, duas, três vezes por semana, nem todas as semanas. Mas quando dou, eu dou uma quantidade bastante. Eu não dou uma, duas, três lávulas. Eu dou vinte. O mínimo é vinte. Mas até trinta lávulas eu boto por um dia, de uma vez só. Eu boto de manhã e saio para trabalhar. Deixo no pote. Quando eu chego de tarde, não encontro mais nenhuma. Mas ela deve ter comido vinte, vinte e cinco. Algumas ela desperdiça. Mas por que ela desperdiça? Porque quando a larva está se desenvolvendo, crescendo, ou ao tamanho de adulto que ela vai virar pupa, então ela tem um odor, um gosto diferenciado. Isso ela dispensa, descarta, mata e descarta no fundo da gaiola. Então você tem que prestar atenção na fonte de alimentação, na cadeia de insetos. Olha o like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Habilite o sino para que você consiga realmente acompanhar as novas notificações do canal quando lançada. Então, galera, isso são moderadamente instruções que você precisa avaliar com carinho. Não é porque você vai, coloca o encheu a cocheira, ah, eu estou dando comida demais, não, não é isso. Você precisa estudar a ração que você está trabalhando. A nootrópica é uma das rações muito boas. Eu não estou aqui para falar sobre a respeito da reprodução da ração. Ah, tem a... Oh, meu Deus, saiu da mente. Eu tenho várias especialidades de ração. Você tem a ração supra, você tem a nootrópica, você tem a arcon, você tem a reina dos pássaros, tem a ração não sei o quê. Tem tantos novos de ração, tantos derivados não de ração oleosa. Porque essas rações oleosas, elas acostumam a ser hoje muito mal trabalhadas. São toneladas de ração com óleos estragados, com óleo queimado, óleo aberto, sei lá, eu acho que não existe higiene. É por isso que tem um pássaro que geralmente sofre com problemas de pivite. Por que pivite? A pivite é causada por má alimentação. Esta ração oleosa é uma das quais ela se desencadeia nesse ato. Desenvolver pivite, eu nunca vi pivite em pássaro preto. Mas já assisti e orientei o rapaz a atirar no estado de Minas Gerais com o pássaro preto. Com a câmera, a mulher dele gravando em videochamada e eu falando com ele, orientando como, de que forma ele deveria tirar. E ele tirou no ato e conseguiu mostrar um pavite com quase dois centímetros. Um absurdo. Eu nunca vi uma coisa daquela. Em pássaro preto não. Já ouvi muito em picharro falar de picharro, falar de outros pássaros. Mas no pássaro preto eu nunca vi. Mas já aconteceu. Então já é duas pessoas que já me apareceu desse jeito. Galera, não esqueçam do like, compartilhar o vídeo e assinar o canal. Habilite o sino para receber as novas notificações. Vem daí ela escovando suas pulmas, pegando o raio do sol. Ela está aproveitando do seu calor do sol. Um beijo, um abraço. Fica com Deus.